Essas filiações de hoje, elas simbolizam muito mais do que simples filiações. Simbolizam a formação dessa sólida aliança política, desse bloco político entre o Partido Progressista, o PP e o PSDB. A entrada do Dr. Silvio Mendes, do professor Rocha Bonfim, da Lucie Silveira dentro do PP mostram que nós não apenas vamos fazer uma coligação diversa para a eleição. Nós vamos ter um alinhamento, vamos ter uma união bastante sólida dos partidos para que nós possamos fazer muito mais para o Estado do Piauí. Ao longo dos últimos anos, temos tido um grande relacionamento com o senador Silvio Nogueira e todo o Partido Progressista, em especial apoiando a Prefeitura de Teresina nas suas várias demandas, especialmente naquilo que tange à mobilidade urbana. São mais de 372 milhões de reais que estão sendo investidos, que já foram investidos, que vão ser investidos e que devem muito ao esforço e à dedicação do senador Silvio Nogueira lá na cidade de Brasília. E é importante se alientar que os dois partidos, do ponto de vista político, têm uma grande complementariedade. O PSDB é forte na cidade de Teresina, mas tem muita dificuldade com relação ao Estado como um todo. E o PP tem se fortalecido, crescido muito nos últimos anos por todo o Estado do Piauí. Portanto, esta aliança, essa formação desse bloco político vai, não tem menor dúvida, ter um papel importante para o futuro do Estado do Piauí. Vamos estar juntos, não apenas em uma eleição, mas em várias eleições, para efetivamente transformar a realidade do nosso Estado.